A coletiva de imprensa no Vaticano apresentou hoje as celebrações do Dia Mundial das Missões. A correspondente da Rede Vida em Roma, Ana Ferreira, traz os detalhes. Os missionários são inspirados pelo amor de Deus, a sair de si mesmos, de seus medos, para chegar a todas as nações. Quem afirma é o cardeal Luiz Antônio Tagle. Durante a apresentação da 95ª Jornada Mundial das Missões, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos disse que todos os batizados são chamados a evangelizar e destacou que, antes de tudo, é preciso rezar, já que a fé, explicou ele, é um dom do Espírito Santo de Deus. Devemos nos tornar mensageiros da compaixão. O Evangelho nos ensina a amar, mesmo nos pequenos gestos cotidianos e nas pequenas coisas. Disse o cardeal, que também lembrou da mensagem do Papa Francisco para esta jornada, que tem o tema Não podemos ficar calados sobre o que vimos e ouvimos. Já o arcebispo Jean-Pietro D'Autozo, presidente das Pontifícias Obras Missionárias e secretário adjunto da Congregação para a Evangelização dos Povos, destacou a importância de implementar caminhos de iniciação cristã. Dom Tautoso fez questão de recordar alguns aniversários ligados ao mundo missionário, que a Igreja irá celebrar em 2022, como os 200 anos da fundação da primeira obra missionária. É neste contexto que vamos celebrar em Lyon, na França, no próximo dia 22 de maio, a beatificação de Pauline Jaricotti. Fundadora da primeira obra, anunciou ele destacando que a futura beata francesa, nascida em 1799, foi uma grande missionária que inspirou toda a Igreja. A Madre Geral das Servas Franciscanas de Maria, irmã Alessandra Dalpozo, falou sobre a parte mais prática da missão evangelizadora. Mostrando fotos, ela compartilhou a experiência de alguns projetos missionários da sua congregação. A Jornada Mundial das Missões será celebrada por paróquias e comunidades do mundo inteiro no próximo domingo, dia 24 de outubro. Aqui no Vaticano, o Papa Francisco irá presidir a Santa Missa na Basílica de São Pedro. Do Vaticano, Ana Ferreira para a Rede Vida.